O sistema FAEG-SENAR continua com o programa Agrofraterno Goiás para arrecadar cestas básicas. Os alimentos são distribuídos a famílias com dificuldades financeiras. Foi realizado um show de solidariedade para estimular mais doações e agradecer parceiros. Vamos acompanhar a importância dessa campanha. A dupla de Paulo e Paulino trouxe alegria através da música para incentivar a solidariedade. Assim foi feita a live do sistema FAEG-SENAR com o objetivo de arrecadar mais alimentos para o programa Agrofraterno em Goiás. O Agro já faz muito pela economia, já gera muito emprego e agora, sem dúvida nenhuma, a solidariedade do bem. Então, vamos todos fazer o bem. Contamos com vocês. O Agrofraterno foi lançado em junho de 2021, liderado pela CNA, SENAR, OCB e pelo IPA, para levar alimentos às famílias mais atingidas pela crise da Covid-19. Em Goiás, 27 mil cestas básicas foram arrecadadas pelo sistema FAEG-SENAR e estão sendo distribuídas com apoio da FAEG-Jovem e dos sindicatos rurais. Para nós é muito importante contar com a ajuda de todos, principalmente nessa live solidária, né, a gente está fazendo bem. E agradecer a todos, as pessoas, os parceiros envolvidos, produtores rurais, sindicatos rurais, né, a iniciativa privada também, muito importante. Vamos continuar para a gente reduzir esses impactos da pandemia da Covid-19. A live do sistema FAEG-SENAR foi para arrecadar mais alimentos e lembrar que a campanha continua até o fim do ano. No site da entidade está o QR Code para doar. Pode ser através do PicPay, Pix, Transferência Bancária. As cestas também podem ser entregues na sede da federação ou nos sindicatos rurais. Reafirmar a vocês todos, é, que nos ajudem, que nos apoiem, fazendo as suas doações, que sem dúvida nenhuma, esse gesto solidário de cada um de nós vai refletir positivamente naqueles que mais precisam, aquelas famílias desempregadas, aquelas famílias que perderam muita renda. Que campanha bonita, né? Então, reforçando, as doações podem ser feitas através do QR Code disponível no banner, na parte superior do site do sistema FAEG.com.br ou, se você preferir doar alimentos, eles podem ser entregues na FAEG ou nos sindicatos rurais. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A Cidade.